Não posso negar que até hoje Eu sofro pensando em você Embora sabendo de tudo Vou fingindo não saber Você deve ser como a lua Tão fria, tão meiga também Que nasce pra todos na rua Mas não gosta de ninguém Diga, diga a verdade Pois eu preciso saber Nunca tive coragem De terminar com você Quero que você mesma Diga que existe outro alguém Quem sabe assim eu consigo esquecer de você Diga, diga a verdade Pois eu preciso saber Nunca tive coragem De terminar com você Quero que você mesma Diga que existe outro alguém Quem sabe assim eu consigo esquecer de você Não posso negar que até hoje Eu sofro pensando em você Embora sabendo de tudo Vou fingindo não saber Você deve ser como a lua Tão fria, tão meiga também Que nasce pra todos na rua Mas não gosta de ninguém Diga, diga a verdade Pois eu preciso saber Nunca tive coragem de terminar com você Nunca tive coragem de terminar com você Quero que você mesma Diga que existe outro alguém Quem sabe assim eu consigo esquecer de você Diga, diga que existe outro alguém Diga, diga a verdade Pois eu preciso saber Diga, diga a verdade Pois eu preciso saber O que é isso?